Olha o que foi meu bom José, se apaixonar, ver a donzela, dentre todas a mais bela. Meus amados irmãos e irmãs, estamos no ano dedicado a São José, esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. Ele foi um sonhador e muito obediente. Foi também um exemplo de humildade e proteção. Para aprofundar a vivência desse ano José Fino, como chamamos, o Instituto Humanitas da Universidade Católica de Pernambuco está oferecendo um curso de extensão com o título Ide a José, Homem Justo com um Coração de Pai. Será sempre às segundas-feiras, dias 4, 11, 18 e 25 de outubro. Em tempos de distanciamento social, o curso será realizado exclusivamente pela plataforma Google Meet, das 19h30 às 21h30. Participem dessa extensão, conheçam e reflitam melhor sobre o papel de São José na história da salvação. Façam suas inscrições gratuitamente no portal da Unicap. Bom curso para todos e todas e que Deus os cubra de bênçãos. Fiquei feliz com sua Maria. Fiquei feliz com sua Maria. Fiquei feliz com sua Maria.